Olá! Sejam bem-vindos a mais um 12 à Unas, o programa de prognósticos futebolísticos que só não tira um lugar ao bruxo de fafo porque, sejamos sinceros, não tem aquele beludo. Canta a pausa. Meus amigos, o Feixo do Mercado trouxe a melhor notícia de sempre para o Sporting. Não, não é a contratação de Cristiano Ronaldo, nem a notícia que algum Artolas deu 40 milhões pelo Rui Patrício. Preparados? O Sporting conseguiu finalmente ver-se livre do Xicabala. Mas como é que é possível? Como é que é possível? Ofeceram o gajo? Não. Venderam-no por 650 mil euros. Há as prestações, é certo. Mas com um lucro de 300 mil euros por um jogador que nunca jogou, é espetacular! Fica assim confirmado que Bruno Carvalho é mais clareza que o próprio clareza. Hoje temos um especial Benfica, com uma análise tão científica e profunda como um exame Papa Nicolau à Miley Cyrus. Vamos a isto! No Clube da Luz, a diferença entre o Benfica de Jesus e o Benfica de Vitória já começam a notar-se. Por exemplo, a construção do ataque do Benfica é agora um bocadinho mais lenta do que antigamente. Com Jesus demorava dois toques. Com a Vitória demora 75 minutos. Percebemos também que Jesus gritava para o campo cenas que só ele e meia dúzia de gás da rebuleira entendiam. Já o Vitória prefere algo mais subtil. Requadinhos em papel. E cá está o Gaitan a ler o papelinho do Vitória. E o que é que diz o papelinho do Vitória? E salvou mesmo. Mas para sermos justos, o Vitória acertou em cheio nas substituições. Primeiro, porque o Raul Jiménez marcou na primeira vez que tocou na bola. E segundo, porque o Rui finalmente percebeu que ter o Eliseu em campo é tão útil como ter a benção deste tipo. Bem, vamos então à nossa seleção, que joga esta sexta-feira com a França a feijões. Ou como diriam os nossos imigrantes, por acaso é pena que este jogo não seja em agosto, porque a maior parte dos nossos imigrantes já estão em França. Os que chegaram, claro. Porque alguns entusiasmam-se nos autoroutes, a jogar GTA, com um carro alugado e as suas famílias lá dentro. E depois, na segunda-feira, joga-se o apuramento para o Euro, com o escaldante da Albânia-Portugal. É verdade que Portugal está em primeiro do grupo, com mais dois pontos que a Albânia e a Dinamarca, mas cuidado. A Albânia é muito traiçoeira. Costuma ficar aprisionada lá atrás. E quando menos se espera, solta-se para o ataque. Um pouco como o rabo do Jefferson, portanto. De resto, é natural nestas alturas, os clubes fazerem perguntas uns aos outros. Uns. Bem, vamos então ao meu Amora, que no próximo domingo joga a primeira eliminatória da Taça de Portugal contra o Lagoa, no Algarve. Como é óbvio, os nossos jogadores estão chitadíssimos com a viagem. Não tanto pelo jogo, mas mais pela possibilidade de fazer injudiaria com alguma estrangeira. Eu vou apostar na vitória do Amora por 2-0, com um golo de baliza à baliza marcado pelo Madureira e o outro pelo Joca. Mas só se o supermercado onde ele trabalha lhe der folga nesse dia. Bem, é tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos e comentar tudo aquilo que eu disse. Ah! Esquecem de mandar gasóil para a fogueira sobre a polémica da data de fundação do Benfica e que combustível é que eu trago para vocês. Um fantástico póster de 1983. E lá está. Se conseguirem desviar o olhar da Fátima Padinha, percebem que em 1983, o Benfica tinha sido fundado em 1906, em vez do atual 1904. E que começa a discussão. Ah! Os anos 80. Era assim que se animavam as hostes naquele tempo. Com uma bola, uma camisola oficial e uma pata de camelo de uma das doces. O único senão é que, tendo em conta a época, quase certeza aqueles calções escondem um farfalho de real vá-te ao húbico. Até para a semana e boas apostas!